Música O relatório final da CPI da violência cibernética contra as mulheres foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira na Alerje Ao todo, mais de 60 sugestões serão enviadas a vários órgãos do Estado e do país e seis projetos de lei recomendados no relatório devem ser votados agora em março em razão do mês comemorativo às mulheres Entre as propostas estão programas e campanhas de combate à violência cibernética contra as mulheres a inclusão de dados no dossiê mulher a criação de uma sala específica para acolhimento às mulheres nas delegacias e a tipificação do crime cibernético nos registros de ocorrência De acordo com a presidente da comissão, deputada Marta Rocha o Estado do Rio teve um aumento de 22% nos casos de feminicídio em 2023 Nós estamos fazendo sugestões que serão encaminhadas ao Poder Executivo para ser cuidado na Polícia Civil, por exemplo, com a criação do subtítulo com a denominação violência cibernética A questão encaminhada, por exemplo, ao ISP, para que dentro do dossiê mulher a gente tenha um capítulo que trate da violência contra a mulher a questão das campanhas que são produzidas pelo governo do Estado que se faça também a campanha contra a violência cibernética a questão discutida também nas escolas O primeiro sintoma da violência cibernética do futuro pode ser o bullying Então, todas essas questões estão interligadas Eu acho que saímos todos daqui muito felizes por alguns momentos que tivemos aqui Era uma comissão muito diferenciada no tocante das suas ideologias mas suprapartidária Ou seja, qualquer que fosse o nosso entendimento da nossa postura política isso não atrapalhou com que a gente fizesse um bom diagnóstico e produzisse um documento que eu tenho certeza que vai contribuir para o enfrentamento da violência contra a mulher no âmbito virtual Ao longo de nove meses de trabalho os deputados levantaram dados importantes e refletiram sobre ações que também dependem de outras esferas Por isso, outras duas propostas serão encaminhadas ao Congresso Nacional através da Procuradoria da Mulher Fizemos uma sugestão de alteração da lei que tipifica a violência psicológica para que haja aumento de pena quando esse crime se der por violência virtual E a segunda questão é que é fundamental que as mulheres possam fazer de imediato o seu registro de ocorrência E hoje as polícias civis já disponibilizam muitas das instituições a Polícia Civil do Rio é um exemplo a possibilidade do RO online Então que independente da possibilidade da vítima ter ou não um pacote de dados para poder fazer esse registro que esse registro seja liberado e gratuito para que essa vítima comunique imediatamente aquele fato A deputada Tia Ju, vice-presidente da comissão que também integra a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais já adiantou inclusive que esse encaminhamento ao Congresso Nacional será feito pessoalmente no mês de abril e que ela também pretende levar o relatório a conhecimento do Senado Federal devido à importância da temática para o país O nosso poder de legislar no Estado ele tem um limite e a gente precisa avançar nas políticas e uma produção de um relatório como esse de um crime muito recente a gente tem aqui um instrumento e robusto que é o relatório da CPI para subsidiar os deputados federais assim podendo legislar para todo o Brasil para todo o país através da Câmara e também do Senado que a gente também vai articular não falei ali mas eu vou fazer me veio a mente a gente vai fazer também a articulação via Senado através do Presidente do Senado também articulando com os senadores que a gente conhece para que esse relatório também chegue até o Senado Federal porque certamente pela temática há interesse tanto da Câmara como do Senado A deputada Índia Armelal relatora da CPI destacou a importância do trabalho conjunto com divergências ideológicas mas que serviu aí para contribuir na criação de um relatório robusto e amplo para defender não só as mulheres mas todos que venham a sofrer algum tipo de violência cibernética ela também lembrou que a Alerj é pioneira nesse trabalho e que o relatório vai ser fundamental no combate à violência virtual como um todo Eu fico muito preocupada em a gente olhar apenas para as mulheres e esquecer que também homens sofrem também esquecer que temos as denúncias falsas então assim temos que abraçar todos todos são vítimas queremos acabar com isso e tirando também as denúncias falsas a gente dá mais credibilidade à mulher quando vai fazer a denúncia no final das contas independente de partido independente de elogia a gente conseguiu fazer um relatório onde o principal objeto era defender a mulher e todos que estão sofrendo com ciberbullying independente do gênero então acredito que por ser um assunto novo e se eu não me engano fomos o primeiro do Brasil a estarmos tomando frente disso esse relatório de quase 600 páginas está com muitas soluções para esses problemas que estamos enfrentando hoje o relatório final da CPI será agora encaminhado para ser votado em plenário Música 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 Música